Quatro perfumes de nicho irresistíveis para causar uma excelente primeira impressão, principalmente no primeiro encontro. Eu tenho três fragrâncias aqui maravilhosas para usar à noite, no momento que você queira conseguir chamar atenção e receber elogios, e uma opção para o dia. Tá curioso para saber quais são? Então, fique até o fim deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações, me segue também no Facebook, no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esses perfumaços aqui direto no site The King of Tester. Eles trabalham com perfumes importados no melhor preço do Brasil. Você vai encontrar essas fragrâncias de nicho com preços espetaculares. Vou deixar para vocês o link dessa loja aqui na descrição deste vídeo, beleza? Vamos lá pessoal, quero começar aqui falando, começar com tudo já? Vamos começar sentando o pé na porta já, ó. Ani da Casa Anishani. Faz tempo que eu não falo aqui no canal desse perfume maravilhoso. Olha, o Ani, galera, está entre os meus perfumes de nicho prediletos de todos os tempos. É uma fragrância que eu sou realmente muito apaixonado. Esse perfume aqui chegou para mim diretamente também da casa The King of Tester. Eu encontrei ele no menor preço do Brasil, como eu havia falado para vocês, tá? Para quem não viu, o link está aqui na descrição do vídeo, inclusive. Gente, essa fragrância tem uma nota de baunilha espetacular. Considero assim aqui a melhor, ou pelo menos está entre as duas, três melhores baunilhas da minha coleção. Vem comigo, ó. Ah, não dá. Uau, galera, uau, 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 o cheiro desse perfume é simplesmente maravilhoso. É uma baunilha tão bem feita, tão bem colocada, tem um toque suave, um toque macio. Gente, esse perfume aqui eu vou até borrifar, porque daqui a pouquinho eu vou encontrar a minha esposa, sabe? E ela ama esse perfume aqui, então eu quero mandar bem nessa noite. Gente, essa fragrância é perfeita para você utilizar em um encontro. É um perfume extremamente sedutor e muito, muito elogiado, muito elogiado. Perfeito para você que quer mandar bem no primeiro encontro. Tá em dúvida de qual perfume usar e quer usar um que não tenha erro, que agrada a maioria das pessoas, o Ani é super indicado. Baunilha maravilhosa, cardamomo, base amadeirada, perfume seguro, sedutor, incrível para primeiros encontros e para impressionar em um momento romântico, ok? Simplesmente viciante, maravilhoso. Eu digo para vocês que é um dos melhores perfumes, ah, ou se não o melhor perfume da minha coleção. O Ani, por muito tempo, né, ele foi o meu perfume preferido. Eu ainda acho ele um dos melhores, mas é que no momento eu estou gostando também de algumas outras coisas, tá? Mas ele mantém-se no top 3 aqui, melhores da minha coleção, ok? Seguindo aqui, vamos para um perfume, gente, que é maravilhoso também. Primeiramente eu quero dizer para vocês que essa apresentação, essa embalagem, olha, eu considero uma das mais lindas da perfumaria. Não só pelo vidro, mas também pela caixa. Eu faço questão de mostrar para você, que ainda não conhece, de repente, uma apresentação aqui da Casa Zerjoff. Aliás, as apresentações de todos aqui são magníficas, tá? Da Nishane também é maravilhosa, da Parfumse, que eu vou falar daqui a pouco. Mas essa daqui, excepcionalmente, é muito incrível, né? Dá uma olhada nisso, ó. Aqui dentro, gente, couro, material de couro, ó. Olha só, maravilhoso, tudo de couro, fantástico. Vem com essa proteção aqui, o perfume vem aqui dentro. Tudo de couro, cara. É realmente uma joia líquida, uma das mais lindas apresentações de todos os tempos, tá? E esse perfume, gente, não é só bonito, não. O cheiro dele é maravilhoso também. Tem uma combinação aqui de mel e tabaco, que é uma das melhores da perfumaria. Um perfume fantástico pra você utilizar num dia mais frio, como está hoje aqui, ó. Hoje aqui, 15 graus, tá? Um dia mais frio, não tão frio, mas, aliás, bastante frio, né? 15 graus já é bastante frio, mas teve dias de fazer 8, né? Enfim, um perfume ideal pra você utilizar de 18, 19 graus abaixo, tá? Até fui mais ou menos aí pra uma temperatura amena, né? 18, 19 graus abaixo de zero, tá? Você pode usar tranquilo o Naxos. É um perfume fantástico para momentos noturnos também. Encontro, balada, pra chamar atenção e para momentos românticos, tá? Sensual, elogiado, muito elegante, cheiro de rico, com certeza, para o seu encontro. A nota de mel dele é viciante, é narcótica, perfume top. Seguindo aqui, vamos para um perfume que eu digo pra vocês que hoje, eu até falei, né, agora há pouco aí, que o Ani, sim, o Ani é o meu perfume predileto, mas o Pegasus Exclusive também é o meu perfume predileto. Eu tô perdido, galera, eu tô confuso porque eu tô gostando muito do Green Lay da Parfums de Malha agora, tô gostando muito do Pegasus Exclusive também, tô numa fase, assim, meio indeciso, tá? Eu digo pra vocês que o Pegasus Exclusive, o Ani, o Viking da Casa Creed e o Green Lay são hoje os meus 4 nichos, assim, que eu tô mais curtindo, que eu tô mais usando no momento, beleza? Vamos falar, então, aqui do Pegasus. Esse perfume é praticamente unânime no quesito de elogios, tá? Quando eu recebo amigos aqui em casa. Vira e mexe vem alguém aqui em casa e todo mundo que vem aqui quer sentir os perfumes, quer conhecer os perfumes, né? Então, geralmente eu passo pela perfumaria de nicho, mostro algumas coisas, tá? E essa fragrância, quando eu mostro para as pessoas, é praticamente quase que unânime. Todo mundo pira nessa fragrância. Em termos de elogios, eu digo pra vocês que é um dos mais elogiados de toda a minha coleção. E vira e mexe eu indico também os decantes para alguns amigos meus. Decante são aquelas amostras, né? De 1, de 2, de 4, de 8 ml, pra você testar. Inclusive tem o site King of Decantes que é muito bom também. Esse é um dos perfumes que mais assim, 95% das pessoas que compram decante, que eu indico pessoalmente, me mandam mensagem e falam Cara, eu gostei de tudo, mas aquele Pegasus... Então assim, é um perfume como a gente está falando aqui do tema de hoje, né? Para causar uma excelente primeira impressão. Um perfume de fato espetacular. Muito sedutor, muito romântico, muito elegante, muito chique também, tá? Uau, uau, uau... Uau... Uau, não dá galera. É simplesmente espetacular o cheiro desse perfume, tá? Ele tem uma nota de amêndoa, muito marcante, com lavanda, com baunilha e na base madeira de oud, trazendo um lado mais elegante, um lado mais imponente para esse perfume, tá? Simplesmente maravilhoso. É o Pegasus Exclusive de Parfums de Mali. Lembrando que esses três perfumes aqui tem no site The King of Tester, no menor preço do Brasil. Agora eu trouxe um perfume aqui para vocês, e a gente pode falar que é um dos melhores cítricos da minha coleção, e com certeza um dos melhores cítricos do mundo. Estou falando dele. Renaissance da Casa Zerjoff. Eu vou até aproximar um pouco mais aqui, ó, para vocês verem melhor esse frasco, porque eu considero também um dos frascos mais lindos de toda a minha coleção. Olha isso, gente. Não parece, assim, uma obra de arte? Não parece uma escultura? Olha a apresentação desse frasco, né? E a caixa dele é aquela mesma caixa que eu mostrei do Naxos, a caixa toda de cor e tudo mais. É um perfume simplesmente extraordinário, com toda a certeza um dos melhores perfumes cítricos de todos os tempos. É um perfume autêntico, uma fragrância diferente. De fato, não tem nada igual ao Renaissance no mundo, tá? Meu Deus do céu. Uau! 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 Galera, que absurdo que é a qualidade deste perfume, cara. Uma explosão de notas cítricas com uma sofisticação, uma classe, uma elegância que não tem como, assim, não tem como a gente falar que tem algo que se compare a esse perfume. Gente, olha, tem muitos perfumes cítricos que eu amo, né? Até mesmo designers, Edition Blanche da Chanel, Gior Homme Cologne, o BDK Citrus Riviera, tem muita coisa, Tom Ford, Neroli, Portofino, Mandarino de Amalfi. Mas esse perfume eu creio que supera todos, tá? É o cheiro cítrico da realeza. A tradução do cheiro de milionário, aqui não é nem rico, é milionário, magnata, tá? Cheiro de magdi lord, cheiro de lord para o dia, tá? Tem uma pegada que remete à realeza, remete à sofisticação, à realeza. E esse nome, Renaissance, traz muito pra mim dessa aristocracia, né? E o cheiro faz muito sentido com esse lance de aristocracia, do período renascentista e tudo mais, né? Eu nem sei se o perfume tem esse nome por causa disso, de verdade não sei. Vou pesquisar e trago na resenha pra vocês, que eu não fiz ainda, mas vou fazer. Mas é simplesmente incrível, tá? E você acha este perfume e também os outros que eu mencionei, como eu falei, no site The King of Tesser e os decantes pra conhecer no site The King of Decantes, tá? Todos eles maravilhosos. Pode ter certeza que com qualquer perfume desse, você vai ter uma primeira impressão espetacular. Seja numa primeira reunião, numa entrevista de emprego, num encontro, num momento assim romântico, ou até mesmo algo para o dia. Na verdade esse daqui é um perfume pra um dia bem quente, em que você quer impressionar, tá? Seja lá quem for, pode ser encontro, ou entrevista de emprego, ou até reunião de negócios. É um perfume pra impressionar. Tem alto luxo e sofisticação e muito frescor também. E detalhe, excelente performance, além de tudo, tá bom? Essa foi a minha lista com perfumes de nicho para impressionar, pra causar mesmo, chamar atenção, beleza? Espero que você tenha gostado. Beijo e até a próxima. Valeu!